Vagabundo, vadio, viciado. No meu tempo era assim que eram chamadas as crianças que passavam o dia todo jogando videogame. Se você viveu nesse tempo provavelmente ouviu coisas como, vai estudar menino, você não sai da frente desse videogame. Ou então, você não vai ser nada na vida se passar o dia todo trancado nesse quarto jogando. Nesse tempo ninguém pensava na possibilidade de viver de um jogo. Na verdade o grande sonho da maioria com muito dinheiro e fama era ser jogador de futebol. As pessoas brincavam inclusive que para uma criança virar jogador de futebol não poderia ter videogame em casa, tinha que passar o dia na rua jogando bola. Mas os videogames evoluíram, o computador entrou no meio, veio a internet e BOOM! As crianças não querem mais ser jogadores de futebol, elas agora querem ser jogadores profissionais de esportes ou então streamers, transmitindo o jogo que estão jogando para milhares de pessoas, entretendo, conversando e ganhando bem, muito bem. O sonho de ser jogador de futebol era audacioso, ficar rico, milionário até os 30, ser reconhecido e ter uma legião de fãs. Em troca, teria que se dedicar muito por algumas décadas, deixar família, amigos e os estudos de lado e respirar o futebol. Mas o mundo dos esportes tem mostrado que esse sonho nem é tão audacioso assim. Para um jovem de 14 anos hoje, ficar milionário aos 30 já é considerado algo muito distante. Enquanto isso, tem garotada que nem fez 18 anos ainda e já tá fazendo seu primeiro milhão, levantando o troféu em estádio com uma legião de seguidores, casas de luxo e vida dos sonhos. É óbvio que esses poucos são a exceção e não a regra. Os 0,1% que chegam lá, da mesma forma que a maioria dos jogadores de futebol profissional também não ficam ricos nem famosos. Mas agora com sonhos novos, as crianças não querem mais assistir futebol, muito menos ir a um estádio. Elas querem jogar online e assistir outras pessoas jogando, em casa ou na rua pelo celular. E disso tá surgindo toda uma nova cultura que pode transformar a economia de um país que por décadas foi o país do futebol. Então, o que eu vou te contar aqui é como essa indústria foi do entretenimento a se tornar o próximo grande cenário competitivo, e o que isso significa para o futuro dos esportes mais tradicionais? Desde quando surgiram os primeiros jogos populares lá na década de 70, com títulos como Pong e Space Invaders, o mundo dos dispositivos eletrônicos nunca mais foi o mesmo. Agora, computadores e outros eletrônicos não serviam somente pra fazer cálculos ou auxiliar pesquisadores e serviços do governo. Eles tinham um significado a mais, um sentimento a mais, a diversão que daria início a uma febre entre crianças e adultos. O que começou com alguns jogos aqui e ali rapidamente se tornou uma verdadeira indústria, quando empresas como Atari e Taito passaram a fazer muito dinheiro vendendo máquinas de fliperama e depois dando início à era dos consoles. Hoje é difícil conhecer um jovem que nunca tenha jogado um videogame, seja em um console, seja em um computador ou até um smartphone. Até mesmo o público feminino, que não era visto como o público-alvo da indústria de games, se tornou bastante ativa e importante no cenário. E não só isso, mas uma pesquisa realizada em 2021 mostrou que as mulheres na verdade já são um público maior que o masculino aqui no Brasil, com quase 54% dos jogadores sendo do sexo feminino. Isso demonstra o poder e a popularidade crescente da indústria dos jogos. Uma outra coisa que demonstra isso são as cifras bilionárias movimentadas pelos jogos digitais ao redor do mundo. Só no Brasil o mercado de jogos movimenta mais de 5 bilhões e meio de reais, e a indústria global de jogos já é a maior de todo o mundo do entretenimento, batendo até o cinema, a música e os esportes. E recentemente o mundo dos jogos tem passado por um crescimento intenso. Nos últimos três anos, mais de 500 milhões de pessoas entraram nesse universo, que agora tem um público global de 2,7 bilhões de pessoas e um valor total estimado na casa dos 300 bilhões de dólares. Um fator que contribuiu para esse aumento expressivo foi a chegada da pandemia de 2020, que levou o distanciamento social e acelerou a popularização do home office. Para muitos, ficou mais fácil arrumar um tempinho para jogar, agora que não precisam gastar tempo se deslocando de casa para a faculdade ou para o escritório. Além disso, várias atividades ao ar livre ou atividades em locais públicos ficaram restritas, o que fez com que as pessoas recorressem ao meio digital para continuar socializando, muitas vezes através dos jogos online ou só como maneira de passar o tempo livre mesmo. Mas um outro acontecimento que teve um impacto ainda maior na indústria dos jogos foi a crescente facilidade de acesso a smartphones e a internet. Hoje, ter um celular ou se conectar à internet são questões praticamente essenciais pra qualquer pessoa. O avanço da tecnologia empregada nos dispositivos móveis também possibilitou que jogos cada vez mais sofisticados fossem lançados para os aparelhos, ao ponto em que jogos que antes só eram possíveis em consoles ou computadores agora sejam facilmente baixados na Google Play Store ou App Store. O resultado é que os jogos mobile já são responsáveis por mais da metade do faturamento direto da indústria de jogos, através de produtos digitais como os próprios jogos, assinaturas, compras de itens in-game e anúncios dentro dos aplicativos. Mesmo já estando no topo do ramo do entretenimento, a indústria dos jogos segue se aprimorando e incorporando novas tecnologias pra interagir com o mundo digital. Jogos em nuvem e realidade virtual são novidades que já têm sido integradas nesse ambiente. Mas a experiência do mundo dos jogos não se resume só a jogar. Todo um universo foi criado onde nesse exato momento tem milhões de pessoas transmitindo ao vivo seus jogos, com milhões de pessoas assistindo, onde o entretenimento vai muito além do cenário competitivo e uma boa conversa e música agradável são até mais importantes do que o quão bom no jogo é o apresentador. Muito populares em plataformas como a Twitch ou do YouTube Gaming, os streamers viraram verdadeiras celebridades da internet, e o livestreaming de videogames tem sido um grande aliado pra indústria de jogos modernos. Pra dar uma ideia da quantidade de conteúdo, só em outubro de 2021 mais de 1,9 bilhão de horas de livestreaming foram assistidos na Twitch, incluindo entre os jogos mais assistidos, League of Legends, GTA V e Dota 2. Ou seja, se alguém fosse sentar pra assistir todo o conteúdo que o público acompanhou pela Twitch só nesse único mês, iria demorar mais de 216 mil anos pra terminar. O que é importante observar é que há uma espécie de ciclo. Quanto mais popular o streaming de jogos se torna, mais populares também se tornam os jogos. E o inverso também é verdade, jogos cada vez mais populares acabam trazendo mais público pra o cenário do streaming. Para muitos streamers, fazer lives virou sua profissão, dedicando horas de transmissão para entreter seu público. Os que atingem um bom número de espectadores conseguem fazer uma boa grana, com assinaturas, doações, patrocínio e merchandising. Mas ainda existe todo um outro cenário profissional no meio, onde o objetivo não é entreter nem ter o máximo de seguidores, mas sim ser o melhor, os jogadores profissionais. O ser humano é naturalmente competitivo, e não é à toa que no mundo dos jogos online, os mais populares são os que os jogadores competem uns com os outros. No caso de League of Legends, por exemplo, as finais do Mundial são tão importantes e grandiosas que batem de frente com Mundiais do Futebol ou até do Super Bowl. Pra você ter uma ideia, em 2020 a final do Mundial de League of Legends teve uma média de mais de 23 milhões de usuários, batendo um pico de quase 46 milhões de pessoas. O evento é transmitido em 16 idiomas e em 21 plataformas simultaneamente. Em alguns jogos, a premiação para a equipe campeã já supera a premiação do Campeonato Brasileiro de Futebol, e estamos falando de uma equipe pequena, de 5 a 6 jogadores e um técnico apenas. As coisas mudaram muito do tempo em que prêmios começaram a ser entregues em campeonatos de jogos, como quando Denis Trashfong ganhou uma Ferrari 328 ao ganhar um campeonato de Quake em 1997, ou quando Johan Toxie Quick ganhou um Rolex no campeonato de Quake 4 em 2006. A realidade atual é que um jogador poderia se aposentar ao ganhar apenas um campeonato, que é extremamente difícil, é claro, mas que mostra o quanto o cenário evoluiu. Mas não é só isso, o cenário dos esportes já movimenta valores milionários para várias indústrias e tem ganhado o envolvimento de grandes empresas ao redor do mundo. Mas como é possível que jogos, antes puramente uma forma de diversão, acabem criando verdadeiros campeonatos e atletas profissionais? E por que isso despertou o interesse de grandes marcas do mercado? Quando os fliperamas estavam no seu auge, era comum que vários jogadores passassem várias horas competindo entre si para ver quem alcançaria a melhor colocação no ranking, ou quem seria capaz de quebrar o recorde da máquina. Uma época de ouro para muitos empresários que viam que essas máquinas comedoras de fichas eram um verdadeiro cassino para os jovens. À medida em que os jogos evoluíram e se tornaram online, a competição ficou cada vez mais acirrada, e pessoas de todo o mundo passaram a disputar um lugar no hall de melhores e mais habilidosos jogadores. Então não é novidade que o mundo dos jogos pode ser um meio bastante competitivo. Nas primeiras décadas de vida dos videogames, algumas competições foram promovidas como forma de divertir o público e popularizar mais os jogos e as empresas do ramo. Em 1980 a Atari organizou um campeonato nacional de Space Invaders, nos Estados Unidos, e cerca de 10 mil pessoas participaram do torneio, que foi o primeiro campeonato de videogames em larga escala da história. Nos anos 90, a Nintendo também promoveu eventos competitivos, aproveitando a popularização dos seus consoles, como o NES e o Super Nintendo. Naturalmente as competições começaram a ficar mais organizadas e torneios de games foram surgindo cada vez mais pra consagrar os melhores jogadores e as melhores equipes do cenário. Mas isso tudo sempre foi visto como algo de nicho, algo que poucos conheciam e quase ninguém acompanhava. Nos anos 2000 isso começou a mudar, com algumas organizações surgindo pra promover campeonatos internacionais, como a World Cyber Games ou WCG e a Major League Gaming ou MLG. Mas foi só nos últimos anos que o universo dos jogos competitivos tomou grandes proporções e acabou ganhando um nome próprio, eSports. Os campeonatos de eSports, que agora chegam a premiar literalmente milhões de dólares para os participantes, são disputados em grandes arenas por equipes organizadas e dedicadas, com direito à torcida, narração, troféus e cobertura ao vivo, muito parecido com o que já acontece com os esportes tradicionais. Em outubro de 2021, um torneio mundial de Dota 2, o The International, teve uma premiação total que superou os 40 milhões de dólares. O primeiro lugar ficou com 18 milhões de dólares, que durante a produção desse vídeo valiam algo em torno de 100 milhões de reais, mais que o triplo da premiação de 33 milhões para o primeiro colocado do Campeonato Brasileiro de Futebol de 2021. As cifras altíssimas nas premiações se repetem em campeonatos de outros jogos populares, como Fortnite, com 30 milhões de dólares, PUBG com 7 milhões, League of Legends com 6,4 milhões e vários outros como Call of Duty, Overwatch, FIFA, CSGO e Free Fire. Mas por que as competições de eSports pagam tanto? Bom, basicamente porque elas também geram valores tão altos quanto. As previsões para 2022 estimam que o faturamento da indústria de eSports chegue próximo aos 2 bilhões de dólares. Detalhe que esse faturamento é só da parte competitiva desse universo, que é uma gota no oceano da indústria de jogos como um todo, e tudo o que gira em torno dela. A maior parte dessa renda é gerada por meio de acordos de mídia, patrocínios e direitos de transmissão. Além disso, o mundo dos eSports só tem se tornado cada vez maior, trazendo cada vez mais público para os eventos, presencialmente ou nas transmissões online. E se você pensa que é só no futebol que grandes empresas tradicionais estão dispostas a investir pesado em publicidade? Pense de novo. As possibilidades de faturamento indireto com os eSports também são bem atrativas para as empresas. Muitos patrocinadores aproveitam que a maior parte do público é composto pelas gerações mais novas, como a geração Z e os millennials, para colocar suas marcas nos eventos e assim ganharem publicidade e popularidade desde cedo entre esses jovens. Em agosto de 2021, por exemplo, a Amazon e a Mastercard entraram com novos acordos de patrocínio no mundo dos eSports, e Coca-Cola, Red Bull, Pepsi, Mercedes-Benz e BMW já figuram entre os maiores patrocinadores desse universo. Outros exemplos são as empresas que vendem produtos para o mercado da informática e dos games. Gigantes da indústria informática como Intel, AMD, Corsair, HP, Asus, Nvidia, Razer e muitas outras estão presentes na maioria dos eventos de eSports pelo mundo, contribuindo para o desenvolvimento dessa indústria como patrocinadores e promovendo seus próprios produtos. Tendo em vista que o faturamento com acessórios e hardware para computadores gamers é responsável por mais da metade dos 100 bilhões de dólares de faturamento indireto de toda a indústria de jogos mundial, os eSports acabam sendo o terreno ideal para essas empresas plantarem as sementes. Além disso, a evolução da indústria para o mercado de dispositivos móveis também torna o mundo dos eSports ainda mais lucrativo, já que qualquer um com um smartphone tem a possibilidade de entrar nesse universo de forma bem mais acessível, diferente do que acontece com os computadores e consoles, que acabam tendo preços bem salgados. O Free Fire mostra isso muito bem, sendo um jogo para celular, no estilo Battle Royale, que é um dos mais populares do mundo entre os jogos mobile, sendo o mais baixado do mundo em 2019. O Free Fire tem a vantagem de rodar bem em dispositivos médios ou de entrada, o que deixa o jogo bem mais acessível e fator que contribuiu bastante na sua popularidade aqui no Brasil. Até mesmo o Corinthians tem uma equipe profissional de Free Fire, que foi campeã mundial em 2019. No Brasil, os eSports também tem tido um crescimento acelerado, e o nosso país tem vários representantes fortes em diversas competições mundiais. Um deles, Gabriel Toledo, mais conhecido como Fallen, é um jogador brasileiro de CS e Go, que além de acumular vários títulos mundiais, é uma das personalidades mais influentes de todo o mundo dos eSports. Além disso, equipes brasileiras de esportes tradicionais têm montado elencos para carregar a bandeira do time e dentro dos eSports. Além do Corinthians, que já mencionei, Flamengo, Santos, Atlético Paranaense e vários outros clubes. Mas a questão é, os jogos online vão superar o futebol? Embora os games tenham explodido em popularidade nos últimos anos e criado atletas e profissionais extremamente bem pagos, ainda existe uma distância significativa entre a receita dos mais bem pagos jogos nos esportes eletrônicos contra os jogadores de futebol mais bem pagos. Nessa temporada, Cristiano Ronaldo vai ganhar 125 milhões de dólares, já somando salário a patrocínios, seguido de Lionel Messi com 110 milhões e Neymar com 95 milhões. Por mais distante que possam ser os valores de hoje, não é justo comparar um esporte no seu auge com toda uma indústria nova que não engloba só um único jogo e sem todo um universo de possibilidades. A parte mais interessante é que lá nos anos de 1920 o significado de jogador profissional era completamente diferente do que significa pra nós hoje. Na época, jogadores profissionais em vários esportes recebiam um pagamento por jogo que chegava no máximo a algo em torno de 100 a 300 dólares. A maioria deles tinha um emprego normal ou de temporada, trabalhando em fábricas, minas ou no comércio. Foi só nos anos 50 que a situação começou a mudar quando a televisão começou a se popularizar e um jogo que na melhor das hipóteses era exibido pra 20 mil pessoas no estádio, passou a alcançar milhões pelas transmissões. No mundo dos games, a chave virou com o surgimento da Twitch. Lançada em 2011, a Twitch não era nada parecida com o que é hoje. Na época ainda era chamada de Justin TV e o foco não era nos games. Mas logo eles viram que a maneira de sobreviver era no mundo dos games. O nome mudou pra Twitch TV e o sucesso só cresceu. Cresceu tanto que em poucos anos, em 2014, foi comprada pela Amazon por 970 milhões de dólares. A Twitch para o mundo dos games é maior que ESPN, Sport TV e todos os canais de esportes do mundo somados. Porque além de transmitir os jogos profissionais, o mercado de jogos casuais é muito maior. E é aqui que a grande diferença surge. No mundo dos esportes tradicionais, alguém que joga bastante futebol ainda assim joga apenas algumas horas por semana. Um fanático que assiste muito futebol acompanha uma dezena de jogos por semana. No mundo dos games, isso tudo acontece em um dia, de um jovem nem tão viciado assim. Pra maioria, jogar futebol profissionalmente nunca vai ser uma possibilidade, enquanto no mundo online as possibilidades são infinitas. A grande mudança vai ocorrer na próxima década, quando a geração atual for saindo de cena e a nova geração for ficando mais velha. Florentino Pérez, presidente do Real Madrid, recentemente disse que os jovens não estão mais interessados em esportes tradicionais, como o futebol. Muitos certamente podem discordar disso, mas o fato é que o mercado de esportes tem se expandido rapidamente, especialmente com uma nova forma de entretenimento, exatamente como aconteceu com os esportes tradicionais depois da televisão. Do ponto de vista da indústria do entretenimento, as competições de jogos eletrônicos não são tão diferentes das competições de esportes tradicionais. Elas reúnem jogadores profissionais de alto nível, premiações e troféus e um grande público disposto a torcer e gritar pela sua equipe favorita. A própria FIFA lucrou mais com o mundo digital em 2020 que com o futebol da vida real. A federação esperava uma receita de 170 milhões de dólares no ano através dos contratos de transmissão dos torneios tradicionais. Ao invés disso, com o impacto da pandemia nos torneios físicos, esse número foi cerca de um milhão apenas. Enquanto isso, a receita gerada pelo licenciamento de direitos, que vem majoritariamente da série de jogos FIFA, da EA Sports, disparou em 40%, chegando a 154 milhões de dólares. Mas claro, vale ressaltar que esse fato inédito só aconteceu porque a pandemia fez com que a maioria dos eventos esportivos fossem cancelados, enquanto que os esportes e a indústria dos jogos em geral puderam seguir praticamente inabalados. Nos próximos dois anos, a expectativa é que o público que assiste a campeonatos de esportes deve quase dobrar, passando de 474 milhões atualmente para algo em torno de 800 milhões em 2024. Canais tradicionais de esportes como ESPN já têm buscado garantir um lugar nessa arena, criando áreas dedicadas à cobertura jornalística dos eventos. Esse número ainda é longe dos aproximados 4 bilhões de espectadores que assistem campeonatos de futebol, mas se levarmos em conta que o lado casual dos games é exponencialmente maior que o cenário profissional, esse jogo deve virar muito em breve. E aí, o que você acha das proporções que os esportes estão tomando? E me conta, você acompanha algum deles? Responde aqui nos comentários e dá uma olhada na opinião do pessoal aí. Se você quiser aprender comigo como a gente escreve, produz e edita esses vídeos aqui, confere uma aula grátis minha no primeiro link da descrição. Agora, se você acha que a internet só tá alavancando os jogos digitais, você precisa ver esse vídeo aqui ó, onde eu te mostro como a internet salvou a Fórmula 1 de quase a falência. Aperta nele aí na tela que eu te vejo lá em alguns segundos. Por esse vídeo é isso, um grande abraço e até mais!